O Instituto Federal da Paraíba, o IFPB Campos de Patos, está com inscrições abertas em um módulo diferente do convencional. Dessa vez, não haverá provas para os alunos terem acesso aos cursos oferecidos e será uma seleção. Essa seleção é para o segundo período, 2016.2. Nós temos 20 vagas para o curso subsequente em eletrotécnico, 10 vagas para o curso subsequente em edificações e 10 vagas para o curso subsequente em informática, manutenção exposta em informática, onde o aluno vai trazer seu histórico, vai dar entrada aqui no protocolo e vai ser selecionado através da média dele de português e matemática. Então, essas vagas estão sendo ofertadas e as inscrições vão até o dia 15 de julho. Essa é mais uma excelente oportunidade para você que está procurando se qualificar. O Instituto Federal da Paraíba está oferecendo esses cursos, essas ofertas, para quem já terminou o ensino médio, ou seja, na modalidade subsequente. As inscrições podem ser feitas no setor de protocolo, aqui no campus do IFPB de Patos, e são de 8 da manhã até 8 horas da noite. Então, corra e se inscreva!